E vai saindo aí, um Janjói. Deve ser Teresina a Paraupebas que ele está fazendo. É Teresina a Paraupebas aí, galera. E saindo aqui agora, galera, da rodoviária de Paraupebas. Aqui eu vou atingir nele. Porto Rico, A2-1. Não sei a linha que ele está fazendo, viu, galera? Porque eu não conheço essas linhas aqui. E também quase não dá para... Estou muito tímido aqui na hora de gravar aqui. E aí, galera, aqui é conhecida a rodoviária de Paraupebas. Como vocês estão vendo aí. Galera, essa parte aqui é onde é que estacionam os ônibus, tá? Eu não vou filmar lá na frente. Por quê? Porque lá está cheio de pessoas e eu não conheço como que é esse lugar aqui. Me pediram para mim tomar cuidado aqui. Então, estou filmando uma parte reservada aqui. Aqui é a rodoviária cheia de cooperativas de micro-ônibus. Olha só. Bem diferente. É uma rodoviária muito grande. Por ser só. Olha só. Tem várias empresas aqui. Como, por exemplo, ó. A Cailândia, Guanabara, Canjoy. E entre outros aí. A Satellite Norte está operando aqui. Quem quiser viajar de Paraupebas para Goiânia. A Satellite Norte aí te leva no melhor conforto aí. Beleza? Eu recomendo porque eu vim nela. Muito boa. E é isso aí, ó. Vamos esperar chegar alguns ônibus aqui para a gente filmar um pouco aqui, beleza? Esse de Anjoy eu vejo muito eles lá em Teresina. Vamos aí, saindo aí, ó. E é só o Volvo que eles têm, né? Volvo e Scania. Eles têm um LD4 este aí, meu. Eu queria pegar eles. E aí, ó. Se inscreva no canal. Saindo agora galera, boa esperança, não sei de qual lugar que está vindo. MP Viagens chegando aí para fazer desembarque. E vai saindo aí, MP Viagens. Pessoal, dê um like aí, se inscreva no canal, ajude o canal, comenta aí, compartilha, porque é trabalho fazer esses vídeos, hein galera? Tirar uma fotinha dele, virando assim aquela curva marota. Aí vem ele aí, não sei qual é a linha que ele está fazendo, de Belém, Canaã dos Carajás, Alça, Viárias, Saídas 20. Acho que é Paraupebas. Doutorista, gente boa, dê um joinha aí para nós. MP Viagens. Esse carro é bonito, olha. Saiu. Pela primeira vez aqui no canal e as boas, olha lá. Ouro e prata, Paraupebas a, vamos ver. Não, é, Paraupebas a Itaiatuba. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Ouro e prata aí para vocês, galera. Paraupebas. Paraupebas a Itaiatuba. Saiu aí para viagem. Jota-Ouro e cortou. Jota-Turro. Jota-Turro. De Belém, Paraupe. Paraupe. Jota-Turro. 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 De Belém, Paraupe. Dá ainda aí uma boa esperança. E mais ou? Muito rico Chegando aí Ouro Prata de Itaiatuba para Paraufeba Teve um aqui que saiu aqui, você vê, estava mais bonito que esse aí Esses são os transportes inter-municipal, Paraufeba da Maramara Olha as rodinhas aqui Eu acho massa as rodinhas desses micro-ônibus aí Bem bonitinha E aqui tem uma Boa Esperança Outro Boa Esperança que acabou de dar desembarro E aí 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 E aí